Oh Mãe, tu me perdoou, venho a te consagrar, minha vida de novo. Meu querido irmão, minha querida irmã, é com muita alegria que nós da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, localizada aqui no Parque Imperial, na cidade de Campos, Rio de Janeiro, nós acolhemos você e sua família nesse primeiro dia do nosso trido, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós teremos no dia de hoje, temos aqui, rezando conosco, a Fernanda Barbosa, ela que é uma mensageira da Virgem Imaculada de Lourdes, consagrada a Nossa Senhora de Lourdes, e como nós dizemos sempre, Nossa Senhora é uma só mãe, mas tem muitos títulos. Então como consagrada, como mensageira de Nossa Mãe Santíssima, a Fernanda está aqui nesse primeiro dia que nós estamos, somos convidados a ficarmos atentos à palavra de Deus. Nós iremos juntos fazer essa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A oração do primeiro dia do trido. Ó Maria, sempre fizestes tudo o que Deus vos pediu, para que eu também seja assim. Ajudai-me a ouvir a palavra de Deus, a meditar e viver o que Jesus ensinou. Atendei meu pedido nessa novena, e não deixeis que eu fique acomodado na vida. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. É tradição que durante a novena e o trido, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a cada dia também façamos uma boa obra. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, que está rezando conosco, nesse dia a praticar a obra da leitura do Evangelho de São Lucas, São Lucas, capítulo 1, versículos do 39 ao 56. São Lucas, capítulo 1, versículos do 39 ao 56. Voltados para o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, façamos juntos a oração final. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, nós vos suplicamos com toda a força do nosso coração, amparar a cada um de nós em vosso colo materno, nos momentos de insegurança e sofrimento. Sede sempre o nosso Perpétuo Socorro, na vida e principalmente na hora da morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós, que desça sobre você, a sua casa e todos os seus entes queridos, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Até amanhã, no nosso segundo dia do tríduo. Amém. Amém.